Fala pessoal, tudo certo com vocês? Meu nome é Thiago Giovanoni, especialista no mercado de escanteios e venho aqui mais uma vez nesse vídeo para dar sequência aos vídeos que eu combinei com vocês que iam fazer sobre estratégias em escanteios, como ser lucrativo, como investir no mercado de escanteios e aqui é o segundo vídeo da série que eu combinei que eu ia fazer com vocês aqui trazendo para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as principais estratégias em escanteios para os principais tipos de apostas em canos. Obviamente tem um número enorme de possibilidades de apostar ou de investir em escanteios, mas claro que eu vou trazer aqui os principais tipos de apostas em canos e junto com eles eu trago também as principais estratégias para cada um desses tipos de apostas em escanteios, beleza? Então fica comigo que daqui a pouquinho a gente volta e eu te explico melhor sobre cada uma dessas estratégias e cada um desses tipos de investimentos em escanteios. A próxima estratégia da próxima entrada que eu vou trazer para vocês é o Race. Vamos falar um pouco do Race. Nós temos Race 3, Race 5, Race 7 e Race 9. São todas essas entradas em Race que você pode fazer. O que é o Race? O Race do inglês é corrida, ou seja, quem chega primeiro, qual das equipes vai fazer primeiro 3, 5, 7 ou 9 escanteios. E você está ali acompanhando o jogo, você está vendo no live a movimentação das equipes e você consegue identificar qual das equipes... Isso talvez é a forma mais fácil de ver para fazer uma entrada em Race, porque você consegue ver qual é a equipe que está atacando mais. De novo, um cenário bom para isso, o favorito perdendo de novo, porque o favorito, se ele é favorito para vencer o jogo, mas ele está perdendo, ele vai buscar o resultado. E quanto mais tempo ele demorar para fazer o gol, mais escanteios, teoricamente, ele deve gerar. E aí você pode acompanhar isso em live e você ver se de fato a equipe está pressionando e se de fato ela está buscando o gol. E se de fato ela está levando o tempo, está demorando para fazer o gol e está atacando pelas laterais, enfim, está chutando mesmo que seja de fora da área, mas está buscando o gol. E aí, sim, cenário bacana para você entrar no Race também, no Race a favor dessa equipe, desde que ela já não tenha muitos cantos feitos, né? Imagina que ela está perdendo o jogo, o gol do adversário, que é o underdog, foi cedo, então ela fez um escanteio até então no jogo, é 20 minutos, 25 minutos de jogo. Ela está perdendo de 1 a 0, favorita, ela fez um escanteio no jogo e o adversário fez 1 também, ou não fez nenhum. Nesse momento você pode buscar talvez o Race 5, o Race 7. Cuidado, quanto mais cedo o jogo, 20 minutos de jogo, 25 como eu comentei, não vai ser tão alta a odd do Race, como ela está perdendo a favorita, não vai ser tão alta a odd do Race 5, por exemplo. Agora, se você pega um Race 7, Race 9, sim, a odd é bem alta, mas aí também é uma linha mais esticada, você tem que ter a convicção de que aquele time vai mesmo fazer 7 ou 9 escanteios e de fato para você fazer essa entrada. Esse mercado de Race, pessoal, ele é usado também pré-game, dá para você fazer entrada no mercado de Race pré-game, antes do jogo começar. Algumas casas não disponibilizam esse tipo de entrada, mas eu sei que a 3.65, por exemplo, é uma casa que te permite fazer a entrada no Race, o Race Cantos, antes do jogo começar. E o detalhe do Race Cantos é o seguinte, tem o, como eu já falei, 3.579 e você escolhe uma das equipes para fazer 3.579 primeiro ou nenhuma, tem a opção de nenhuma, ou seja, você pode colocar que nenhuma das equipes vai fazer 5, 7 ou 9 escanteios, também tem essa opção. Mas aí, claro, quando que você usa o Nenhum? São raras as vezes e você tem que, para usar o Nenhum, você tem que buscar um cenário mais undercantos, um cenário onde as duas equipes são fracas em produzir os escanteios para que você entre nesse mercado de Nenhum Cantos no Race. É um mercado já bem menos usado, mas existe e é possível também de você fazer a entrada nele. Então, basicamente, a estratégia principal para a questão do Race 3.579 é você ver, no live, você vê que as duas equipes estão pressionando ou você enxerga que uma equipe está pressionando mais do que a outra, mas ela está tendo dificuldade de marcar o gol. Essa equipe que está pressionando mais a outra e está tendo dificuldade de marcar o gol, essa equipe é boa para entrar no Race e certamente ela deve fazer 5, 3, 5, 7 escanteios antes da outra equipe, porque ela está pressionando mais, mas está tendo dificuldade de marcar o gol. No pré-game, qual a estratégia bem legal para esse mercado de Race no pré-game, pessoal? Analise estatísticas. Analise estatísticas e dados de Câncer. Tem equipes, pessoal, que em casa fazem muitos escanteios e tem equipes que quando vão jogar fora de casa fazem pouquinhos escanteios. É o gatinho e o leão, né? A equipe quando joga em casa é um leão, vai para cima e quando joga fora de casa nessa mesma equipe é um gatinho. Ela fica lá, não faz tantos escanteios, não ataca tanto, ela é mais defensiva. Então o que é legal aqui? Se você sabe disso, tem essa informação e sabe que em casa ela ataca muito, ela vai para cima e ela gera, tem estatística que te diz isso, que ela gera já 5, 6, 7 escanteios para o jogo em média, você já tem um dado bacana. Se você cruza esse dado com um dado de outra equipe, do adversário dela, por exemplo, que é um adversário que não faz tantos escanteios fora de casa, pronto, você tem um cenário interessante e bacana para entrar no Race dessa equipe que faz mais escanteios. Certo, pessoal? Então essas duas estratégias que eu falei há pouco, uma no live e uma no pré-game, são bem bacanas de usar e certamente você também no longo prazo será lucrativo se você usá-las, beleza? Então falei do Canto Limite, falei do Race, agora vamos falar dos escanteios aos 10 minutos.